Pessoal, hoje é sexta-feira santa, aqui é seu amigo Robert Pede a vocês um minuto de silêncio para reflexão Olhem essa foto, analisem, certo? E deixem a opinião de vocês Jesus Cristo deu a vida para nos salvar Por que destratarmos as criaturas de Deus? Quem gostaria de estar no lugar de um galo? Quem gostaria de estar no lugar de um galo?